Foi através de um anúncio que cheguei até a casa da família Kellisten. Procuravam por uma moça para cuidar de um bebê de dois anos. A casa ficava retirada da cidade. Por isso, precisava dormir no emprego. O salário era bom e eu estava de férias da faculdade. Liguei e fui atendida por uma mulher muito amável. Não me fez muitas perguntas. Parecia alguém desesperada por uma babá. Falou que mandaria um carro para me buscar se eu aceitasse o emprego. E eu logo aceitei. Na hora marcada, o carro estava em frente à minha casa. Acabei de colocar algumas coisas na mala e partimos. O motorista não falou uma palavra durante o trajeto. Apenas me observava pelo espelho retrovisor. A casa era realmente longe. Em um lugar praticamente deserto. Nenhum vizinho por perto. Apenas árvores e muito mato. Entramos por um imenso portão de ferro. A mulher me esperava na porta com o seu bebê. Ela tinha um semblante de tristeza e exaustão. Parecia realmente abatida e cansada. Me recebeu gentilmente e pediu que eu entrasse. A casa era linda. Uma verdadeira mansão. Móveis requisitados e algumas caixas pela casa. Me contou que mudaram há pouco e ainda não tiveram tempo de arrumar tudo em seu lugar. Neste momento, escutei algum barulho e um tipo de grunhido. A mulher me falou que era um cachorro da família. E que ainda estava se habituando com o local. Me ofereceu um chá enquanto acertávamos os detalhes. Enquanto ela foi para a cozinha preparar o chá, eu fiquei olhando algumas fotos que estavam sobre uma mesa. Vi em um porta-retrato a foto de uma linda garotinha. A mulher entrou na sala e tomou um susto, me vendo com a foto na mão. É minha filha, ela me disse. Neste momento, ouvi novamente os barulhos. Era como se fosse alguém ou algo arranhando o chão ou a parede. Falei para ela que no anúncio só mencionava um menino. Ela respondeu que com a menina eu não precisava me preocupar. Que ela, apenas ela, cuidava da menina. Disse que ela tinha um grave problema psicológico e por isso precisava de alguém para cuidar de seu filho. Enquanto ela falava sobre a menina, perguntei onde a mesma estava. Mas ela mudou de assunto e me chamou para conhecer a casa. Me mostrou quase tudo, menos o quarto no final do corredor. Enquanto ela me mostrava a casa, percebi que eles não tinham um cachorro. Ela me mostrou todos os cômodos. E disse que tinha câmeras de segurança que eram projetadas em um monitor no escritório do seu marido. Somente a câmera do quarto do final do corredor não estava ali. Meu quarto ficava no andar de baixo. Durante o dia, ela me mostrou e passou tudo o que eu deveria fazer. O bebê era um amor, um lindo menino. Percebi que ele estava bastante agitado. Então resolvi pegar algo na geladeira para ele comer. A mulher estava no andar de cima, para onde vinham muitos barulhos. Ela me informou que estava organizando alguns móveis. Ao abrir a geladeira, fiquei espantada com a quantidade de carne. Tomava quase todo o espaço da geladeira. Peguei o leite, para fazer uma vitamina para o bebê. Quando vi algo se mexer. Era um gato que estava atrás de alguns pedaços de carne. Eu dei um berro e o gato saiu de dentro da geladeira zonzo. Pulou na janela e fugiu. A mulher desceu correndo, apavorada. Contei o que vi. Ela disse que era o gato deles, que deve ter ficado preso na geladeira sem que ela percebesse. O bebê ficou repetindo. Gato, gato. O restante do dia, até que foi tranquilo. Mas à noite, antes de dormir, a mulher me chamou para tomar um chá novamente. Fomos até a cozinha, tomamos o chá, conversamos um pouco e começou a me dar muito sono. Um sono incontrolável. Que depois de alguns minutos, resolvi me deitar. Na madrugada, mesmo estando com muito sono, eu pude escutar barulhos, choros e gritos. Assim foram algumas noites. Eu percebi que era o chá que me causava sonolência. Então, uma certa noite, eu esperei a mulher se deitar e joguei o chá em uma planta que tinha sobre a mesa da cozinha. Fiz de conta que eu estava com sono e me retirei para o quarto. Fiquei deitada na cama quando comecei a escutar gritos e uivos vindo do andar de cima. Escutava a mulher falar alguma coisa, mas eu não conseguia entender. O bebê começou a chorar desesperadamente. Subi as escadas devagarinho e fui até o quarto do casal. A porta estava aberta. Vi o bebê que estava sozinho no quarto em seu berço. Os barulhos continuavam. Os gritos me davam arrepios. Notei que viam do quarto do final do corredor. Ouvia também uma voz grossa, aterrorizante. Entrei no quarto aonde o bebê estava. Dei a chupetinha para tentar acalmá-lo. Vi no monitor a câmera do quarto no final do corredor. O que eu vi foi simplesmente horrível. Uma menina de uns oito anos de cócoros no chão comendo carne crua. Boa noite. E se você chegou até o final deste vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe aquele like para fortalecer o canal. Beleza? 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 Beleza?